Você está ouvindo o Devocional Diário Promessas Preciosas de Charles Spurgeon, disponibilizado pelo Ministério Fiel e voltemos ao Evangelho. 4 de outubro, a poderosa atração. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. João 12, 32. Venham, servos do Senhor, e recebam o encorajamento. Vocês temem não poder atrair pessoas para formar uma congregação. Esforcem-se para pregar o Senhor, crucificado, ressuscitado e assunto aos céus, pois Ele é o maior atraidor que já se manifestou entre os homens. Quem o atraiu a Cristo, se não Ele mesmo? O que o atrai hoje a Cristo, se não o bendito, ser dEle mesmo? Se você foi atraído ao cristianismo por qualquer outra coisa, logo você será afastado dEle. Mas até agora, Jesus o tem sustentado e há de sustentá-lo até o fim. Por que então duvidar do poder de Cristo para atrair outras pessoas? Em nome de Jesus, dirija-se àqueles que até agora têm sido rebeldes e verifique se este nome não os atrai. Nenhum tipo de pessoa está além do alcance deste poder atrativo. Novos e velhos, ricos e pobres, eruditos e ignorantes, depravados e bondosos. Todos os tipos de homens sentirão esse poder atrativo. Jesus é o único instrumento de atração. Não pensemos em qualquer outro. A música não atrai as pessoas a Jesus, nem a eloquência, nem a lógica, nem os ritos, nem o barulho. O próprio Jesus tem de atrair os homens a Ele mesmo. E em todos os casos, somente Ele é capaz de realizar essa obra. Não sejam tentados pela charlatanice de nossos dias. Mas como obreiros do Senhor, vocês devem trabalhar a maneira do próprio Senhor e atrair os homens com as cordas dEle mesmo, atraí-los a Cristo e por Cristo. Deste modo, Cristo os atrairá por intermédio de nós. Você ouviu o devocional Promessas Preciosas? Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos, acesse ministeriofiel.com.br A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL